Olá meus amigos que acompanham o canal Litoral Pessoal, eu estou gravando esse vídeo aqui Vou mostrar aqui um pouquinho da orla, como está sendo reformada Vamos lá dar uma conferida lá na orla Estou aqui na divisa de Praia Grande com o Mongaguá Mostrar um trecho aqui da parte que já foi concluída aqui A divisa aqui estou na parte de Mongaguá ainda Aí eu vou fazer a volta ali Pela Castelo Branco Para poder mostrar para vocês Como está a orla aqui na Praia de Mongaguá Aqui a divisa Aqui é o ponto final da Praia Grande aqui do ônibus Aqui já é Praia Grande Aqui já é Praia Grande Hoje é um dia de sol, dia lindo hoje, graças a Deus Dia lindo de sol Aqui já é a Castelo Branco, está vendo? Aqui é a hora da Praia de Mongaguá De Praia Grande, né? Aqui é Castelo Branco Vamos Vamos ver como é que está aqui na divisa Aqui já é divisa Aqui já é Mongaguá Já entrei em Mongaguá aqui Olha só A hora da Praia de Mongaguá Como está? É uma mão só daqui pra lá, né? Uma mão só Só mão de ida Só passa um carro aqui Se espremer cabe dois Mas a mão certa é daqui pra lá, né? Daqui pra lá é a mão certa Com o carro ali saindo ali do Do prédio ali Esse resort aqui que é o Milênio E aí até aqui é o Milênio Até o Canal 1 Aqui já foi concluída Aqui, ó A obra aqui, né? Que é o Canal 1 Então da divisa até o Canal 1 Já foi concluída Aí da ilha pra lá Estão mexendo ainda Esse é outro resort aqui É o Splendor É o Condomínio Resort É um prédio com Um prédio bem grande aqui Fiquei quase na divisa de Mongaguá Um prédio bem bonito E voltando aqui pra Avenida São Paulo Então aquele pedaço ali já foi Concluída ali A primeira parte tá Então é isso aí, meus amigos Pra gente ver aqui Acompanhar aqui Como é que tá ficando A obra aqui Da orla de Mongaguá Pedaço ali Vamos ver se tá Que dá pra passar ali Pra vocês poderem ver Esse aqui já é Esse aqui já é Ademar de Barros Estão mexendo aqui ainda Vou ver se dá pra passar ali Aqui já dá pra passar também Olha só Esse pedaço aqui Com ademar de Barros Já tá também Já pronta O pessoal já tá utilizando A ciclovia O pedaço aqui Já chegando aqui no centro Aqui já é a praia do centro Então aqui Tá concluída já, né Olha só como ficou Frente a prefeitura aqui Já está concluída também A obra aqui Chegando aqui na ponte Traça do do samba Provavelmente vou mexer aqui também Não se é o certo Aqui Pra quem não sabe Pra quem não conhece Aqui que acontece a festa O festão Festão na praia Que é A festa junina Aqui de Mongaguá E não tem nada ainda É Nenhum Não tem nada montado aqui Não tem nada assim De previsão de montagem Aqui também Pelo que eu tô vendo aqui A gente vai ver aqui E A gente vai ver aqui E A gente vai ver aqui E voltando aqui Para a Avenida São Paulo novamente É isso aí meus amigos Esse foi o vídeo Aqui só para mostrar para vocês Um pouquinho da nossa cidade Mangaguá Um pouquinho aqui da reforma Que está tendo aqui Na Orla da Praia Boa parte aqui já concluída Aqui do centro E aí deixe nos comentários O que vocês acharam Se vai ficar bom Se está gostando Está gostando aqui da reforma Deixe sua opinião aí nos comentários E até o próximo vídeo E aí E aí E aí Obrigado por assistir.